Música Estamos de volta, estamos de volta com o Povo na TV e agora voltando já com essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito lá da cidade de Toritama. Tá ok pessoal? A gente vai receber aqui todos os candidatos a prefeito lá de Toritama para que eles possam expor, colocar suas propostas aqui para o eleitorado daquela cidade de uma forma geral. É bom dizer que a gente está aqui respeitando todas as regras de segurança por conta do coronavírus, limitando aqui a quantidade de pessoas que tem acesso à emissora, tudo conforme manda a Organização Mundial de Saúde. O candidato inclusive já está aqui conosco, limitamos o número de pessoas que estão acompanhando o candidato, aferindo a temperatura das pessoas que estão entrando aqui na emissora, separando por ambientes, exigindo uso de máscaras e a gente agradece a compreensão de todos os partidos e candidatos que estarão passando por aqui a partir de hoje. O nosso convidado de hoje já está aqui conosco, é o candidato Arimatea de Carvalho do PSD e ele vem para conversar conosco sobre o que pretende fazer caso chegue à prefeitura de Toritama. Pedir candidato que o senhor tire sua máscara, entrega ali ao Rodrigo, para a gente ficar mais à vontade aqui, o senhor se dirigir ao povo de Toritama. Antes, eu quero chamar aqui um breve histórico do candidato Arimatea de Carvalho. Coloca na tela aí para a gente ver. Arimatea de Carvalho nasceu no sítio Cacimbas, zona rural de Toritama e tem 69 anos. Ele tem 8 mandatos como vereador, sendo por 7 vezes presidente da Câmara de Vereadores e teve um mandato como vice-prefeito da cidade. Foi na gestão dele como vice-prefeito que Toritama foi reconhecida como a capital nacional do Jeans, com a construção do famoso Parque das Feiras e do Festival do Jeans. Ele é candidato a prefeito pelo Partido Social Democrático, o PSD. Muito bem, está aí um breve histórico do candidato Arimatea de Carvalho. Seu tempo começa a valer a partir de agora, candidato, para que o senhor possa se dirigir ao povo de Toritama. E eu começo perguntando o seguinte, o senhor foi 8 vezes vereador na cidade, 7 vezes como presidente da Câmara, uma vez como vice-prefeito. Por que somente agora que se candidata à prefeitura da cidade, já que tem uma larga experiência política, candidato? Primeiro, boa tarde a você, Deus, e a todos que nos assistem através da TV Jornal. Eu quero desde já agradecer também esta oportunidade de estar aqui com vocês. E quero dizer que sou candidato porque o povo de Toritama clama por mudança. O povo de Toritama quer mudar e quer um gestor que seja humano, um gestor que esteja ao lado do povo. Por isso, é uma das principais bases da minha candidatura. Agora, com sete mandatos de vereador, e geralmente vereador é geralmente na base de governo. E aí, o senhor também não terminou contribuindo com o muito descaso que terminou se criando na cidade, não? Nilson, eu fui presidente da casa durante sete vezes como sou hoje. E nós, por um período de tempo, participamos da gestão que ali está. E quando nós levávamos o nosso conselho, levávamos o nosso projeto, não éramos atendidos. E por isso, o povo me convocou para ser o seu representante em Toritama. Muito bem. Veja bem, candidato. A cidade de Toritama, o saneamento é de competência inteiramente do município. Nós mostramos aqui uma matéria ontem, mostrando os desafios que o próximo gestor terá na cidade de Toritama. Inclusive, saneamento básico é um deles. A gente viu que grande parte da cidade ainda não é saneada. E onde existe o saneamento básico, existe dificuldade na manutenção da rede de esgoto. Qual é a proposta que o senhor tem em relação a esse assunto para apresentar ao eleitorado lá da cidade? Isso. A gente viu na nossa caminhada que isso que você fala é mais do que verdade. 90% dos bairros não têm saneamento nem água, que é o básico, saneamento e água, e não têm. E no nosso plano de governo, nós vamos além. Nós pretendemos fazer o tratamento do esgoto doméstico junto com o resíduo da lavanderia, com a água da lavanderia. Porque queremos transformá-lo. É, dando assim um tratamento, vamos voltar a esta água para ser reaproveitada. No mínimo, 90% dessa água será reaproveitada. Se nós tivermos um tratamento, nós precisamos cuidar daquele rio. O rio está morto. Nós vamos revitalizar aquele rio através do tratamento do saneamento de esgoto, fazendo com que o esgoto e a lavanderia, a água da lavanderia industrial, seja reaproveitável. De forma bem prática, candidato Arimaté, como é que seria essa revitalização do rio, do rio Capo Paribe, que passa lá, e que a gente sabe que isso não funciona em canto nenhum? Deixa eu te dizer, Santa Cruz já fez uma boa parte do tratamento do seu saneamento, do seu esgoto doméstico. E Toritama pode fazer. Há quatro anos, cinco anos, que vem uma promessa de fazer esse tratamento. Nós vamos buscar dinheiro na Funasa para fazer isso aí, para fazer com que o nosso rio volte a viver, o nosso rio está morto. O nosso rio, durante quatro anos, nenhuma limpeza que era feita na nossa gestão foi feita. A Moriçoca, hoje, ela invade a nossa cidade de uma maneira desastrosa. Então, precisamos de realmente limpar, tratar o nosso rio e voltar a ele ter vida. Pegando esse gancho ainda, um grande problema de Toritama é a questão do abastecimento de água. Eu fico me perguntando como é que uma cidade de Toritama, com tanta indústria instalada, tanta lavanderia, tem um abastecimento de água ainda três dias por mês. São três dias com água, que eu não sei se lá conseguem chegar a água três dias na casa do povo, porque aqui em Caruaru não chega, e 27 dias sem água. Hoje, a barragem de Jucazinho tem 35% de sua capacidade, que abastece muito mais a cidade de Toritama. O que é que o senhor pretende fazer para melhorar o abastecimento de água da cidade? Olha, nós vemos a coisa, é muito simples. Eu tenho um sítio aqui na Laje e lá tem uma bifurcação da água que podia ir para Toritama e para Santa Cruz. Até hoje não foi feito esse trabalho de fechar a rede de Santa Cruz pelo menos dois dias e nós levarmos a água daqui para lá. Então, nós somos abastecidos unicamente pelo sistema de Jucazinho. E é preciso saber, o povo de Toritama sabe, os bairros, os maiores bairros de Toritama não tem água a dia nenhum. Não é três dias, não. Não tem água a dia nenhum. Então, nós precisamos de lutar junto ao governo do Estado, há de quem de direito para nós, pelo menos, darmos dignidade e levar água para os bairros. Principalmente, eu estive no Deus é Fiel, um bairro em nove, Novo Coqueral, e lá não tem água a dia nenhum disso. Muito bem. Lavanderias. Temos muitas lavanderias em Toritama. Qual é a situação dessas lavanderias hoje e o que é que pode ser feito para melhorar o trabalho delas, preservando o meio ambiente e também gerando emprego, candidato? Fazendo o tratamento disso. A Copesa teve lá no sítio Roncador e Cacimbas, já olhando o local onde podia ser feito o tratamento da água e ela ser reaproveitada 95%. Basta tão somente a gente se esforçar. O gestor, eu, quando chega lá, vou fazer tudo para que a água seja aproveitada e nós tenhamos água com preço mínimo para voltar para a lavanderia. Agora, isso é possível sem o apoio, por exemplo, do governo do Estado? Não. É possível com o apoio do governo do Estado, é possível com o meu deputado federal, Tadeu Alencar, com o André de Paula, que são meus deputados que me apoiam lá, e com o Clodoaldo Magalhães, que é meu deputado estadual. Nós temos hoje um apoio total, até se falou que nós não tínhamos o apoio do PSB também lá, mas nós temos Tadeu Alencar e Clodoaldo Magalhães para irmos até ele, junto com a Copesa, fazer todo esse processamento. Veja bem, Toritama hoje produz 16% do jeans que circula pelo país. É muito forte nesse segmento. E lá também tem muitas confecções informais. Como melhorar a vida desse pessoal que depende dessas confecções informais para sobreviver? Olha, primeiro, antes de ter isso aí, eu quero te dizer. No nosso plano de governo, nós vamos trazer para Toritama a tão sonhada escola técnica para dar um apoio disso. Olha, a escola técnica, ela precisa estar ligada a design, a corte, costura. Nós não podemos viver numa cidade que vive do jeans e não ter uma escola para profissionalizar o nosso povo para o mercado de trabalho. A informalidade, ela, se nós dermos condição, se o gestor der condição àquele povo pequeno e não cobrar tanto imposto como é cobrado em Toritama, nós temos condições de eles também terem condições de lutar para ficar na formalidade. Muito se fala que lá em Toritama existe um déficit muito grande de capacitação de trabalho. As pessoas estarem preparadas para o trabalho, nas lavanderias, nos fabricos e tudo mais. Como é que o senhor poderia resolver esse problema? Olha, a capacitação, ela tem de vir de uma escola. E é isso que nós vamos fazer, a escola técnica, para capacitar os nossos jovens e apresentar eles ao mercado de trabalho. É somente dar uma oportunidade e trazer isso. Há dois anos atrás, e eu falo com conhecimento próprio, dois anos atrás, veio para Toritama para ser montada essa escola, através de recursos federais. Só que o local que foi apresentado não foi aprovado pela Caixa e nós perdemos essa escola. Mas eu vou trazê-la de volta, pode saber disso. De acordo com pesquisa que foi realizada pelo SEBRAE, sobre o cenário econômico lá do município, um dos principais desafios de Toritama é exatamente a educação. Uma vez que jovens entre 15 e 20 anos já são incentivados a trabalhar. E aí termina acontecendo muita evasão escolar, candidato. Como conciliar uma coisa com a outra e resolver esse problema? Olha, aos poucos está sendo resolvido. O nosso jovem está vendo que ele precisa, primeiro, de estudar, de se preparar. E isso, nós temos isso no nosso plano de governo, dando a oportunidade do nosso jovem trabalhar e estudar. Trabalhar e estudar. Conciliar as duas coisas. Ele precisa de trabalhar? Precisa. Mas ele precisa se dedicar ao estudo, porque o estudo, você sabe, que é a base, a educação, é a base de um povo melhor. De um povo que prospere mais. Candidato, Toritama, por incrível que pareça, tem somente uma creche. Apenas uma creche com 120 vagas. Na sua proposta de governo, o senhor pretende, durante os quatro anos de governo, construir quantas creches, gerar quantas mais vagas? Pelo menos duas. E no nosso plano de governo tem algo diferente. Nós queremos duas creches escola e que essas vá até 10 horas da noite. Até 10 horas, sim. Porque de 7 a 10, nós damos a oportunidade para aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento, ir para uma sala do EJA e lá se prepararem melhor, tanto para o mercado de trabalho, para uma melhoria da sua própria renda. Muito bem. Deixa eu pedir para o senhor explicar para a gente aqui o seguinte, olha. Na sua proposta de governo, o senhor propõe a revogação na lei do preço público dos bancos das feiras do DINS e de todas as feiras do município. Como é que seria isso? Como nós fizemos em 2017, que reuni 12 vereadores e fui ao Tribunal de Contas, pedi para que nós pudéssemos baixar o preço do IPTU, que é o mais caro de todo o estado de Pernambuco, se brincar, de todo o Brasil. E ali, até o nosso presidente do Tribunal de Contas, ficou, mas isso aqui é renúncia de receita. Mas nós mostramos... Não seria? Nós mostramos disso? Não. Nós mostramos que um prédio que valia um milhão de reais em Toritama, hoje ele vale 300. Então, nós temos como fazer com que nós, lutando para que seja feito um recadastramento, seja feito uma nova avaliação dos preços dos imóveis, se baixe sair. Da mesma maneira como... Olha, não é possível uma pessoa que viva de feira livre pague 25 reais para vender coentro na feira. Ele não consegue de forma nenhuma. O que ele ganha, ele tem que deixar lá. Então, nós precisamos de lutar contra isso aí. Isso não seria renúncia de receita? Não, não. De forma nenhuma. Só é adequar o município. O município de Toritama, hoje, tem rendas muito grandes, tá certo? E, então, se fizer isso, ele... Olha, a cidade de Surubim, ela cobra 100 reais de taxa de solo para a pessoa de feira livre. Essa taxa de solo do seu governo seria de quanto? No máximo 10 reais. Não pode ser mais que 10 reais, não. Porque, senão, nós vemos hoje, se você ver, nós tínhamos uma grande feira livre. E, hoje, essa feira está se acabando. Porque, quando a pessoa vem, que vende sua mercadoria, não dá para voltar mais, ele não vem mais na feira. Certo. Candidato, um dos grandes problemas de Toritama é o trânsito. Como é que se resolve aquele problema ali, que até hoje ninguém conseguiu resolver? Pô, é somente ter coragem. É somente tirar, colocar mão única nas principais ruas da cidade, que vai resolver o trânsito totalmente. Porque vai deixar a oportunidade de ter estacionamento de um lado e do outro e o carro passar. Agora, com a mão indo e vindo, não há como resolver. Aí é caso. Mas isso, desde a gestão passada, que já estava pronto. Não sei por que não botaram em prática até hoje. Agora, lá, é uma prática comum, ninguém respeitar a lei de trânsito, motoqueiro andando sem capacete. É vereador defendendo, inclusive, que quem tiver o carro com IPVA atrasado recolhido, que a polícia não possa recolher. Teve essa polêmica lá também. Como é que se resolve isso? Primeiro, na própria Constituição diz que não pode levar o seu bem. Mas a Câmara aprovou o projeto desse. Não. A própria Constituição diz que a polícia não pode levar o carro porque ele está atrasado. Pode olhar se a Constituição diz isso ou não. Deve ser multado, mas não deve ser levado. Está certo? A gente aprovou por uma provocação. Está certo? Porque Toritama, hoje, foi a cidade que, em quatro anos, mais viu todos os seus bens sumirem. Seus 30 segundos para o senhor se despedir e mandar sua mensagem. Por que o senhor quer ser prefeito de Toritama? Queridos toritameses, eu quero ser prefeito desta cidade para dar dignidade ao nosso povo. Para, de uma vez por toda, acabar com a perseguição que há em nossa terra. Tivemos quatro anos de perseguição. Quatro anos onde o feirante não pôde transitar livremente. Conto com você e o seu voto. Ok, candidato. Muito obrigado pela participação aqui. O candidato Arimatea de Carvalho, do PSD. Ele que foi o nosso primeiro entrevistado nessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito lá da cidade de Toritama. O que foi o nosso primeiro entrevista com os candidatos a prefeito lá da cidade de Toritama.